Sejam todos bem-vindos a mais uma mentoria do Manual do Cão Ideal. Mentoria essa que eu faço com os alunos, exclusiva para quem é aluno do Manual do Cão Ideal. Se você ainda não é meu aluno, você tem a oportunidade de se tornar meu aluno. Lá na minha bio tem um link, é só você clicar e você vai entrar e virar aluno do Manual do Cão Ideal. Beleza? Se você está me assistindo aqui agora e quiser adiantar um pouquinho, eu vou dar uma enrolada aqui em mais ou menos uns 5 minutos, que é o tempo que a gente demora para bater um papinho com a galera e também para ver se está tudo certo aqui. Se você está me vendo aqui ao vivo, me diz aqui embaixo se o áudio está bom e se a imagem está boa também. Beleza? Uma outra coisa, para você que é aluno, cara, chegou, já deixa a sua hashtag, já deixa a nossa hashtag Impacto MCI, para a galera saber que você é aluno e para saber que você tem um diferencial aqui de todo mundo. Você é diferente da maioria das pessoas, tá? Então já deixa aqui a sua hashtag, já deixa a nossa hashtag. Uma outra coisa que eu sempre falo aqui com a galera é o seguinte, sempre que eu falar alguma coisa que faça sentido para você, que seja legal para você, que seja diferente, que você absorva, que você ache que isso vai te ajudar em alguma coisa, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma chuva de corações, tá? Então, para a gente fazer um teste, ver se está funcionando essa chuva de coração, faz o seguinte, senta o dedo aí no coração para eu ver ele subindo aqui e entender que eu, quando falar alguma coisa, você vai saber que eu vou saber que você deu chuva de coração aqui para mim. Só para eu saber se está tudo bem. Beleza? Já pintou uma chuva, olha lá, chuva de coração pintando aqui. Eu não sei, aparece aí para vocês? Eu espero que apareça, tá? E hoje é a nossa nona mentoria, a última mentoria com os alunos do Manual do Cão Ideal, do Grupo de Impacto, meu grupo seleto de alunos, onde passam por uma mentoria anual. Durante um ano eu vou acompanhando eles e a gente vai fechar esse ciclo agora presencialmente num evento de três dias. Evento esse que já foi adiado há duas vezes, três vezes a gente adiou, acho, não, duas vezes, desculpa, por causa da pandemia. Mas agora não tem pandemia que segura a gente, não. O evento vai acontecer daqui, sei lá, 20 dias, 19 dias, já perdi as contas já, mas está aí para acontecer com esses alunos do Grupo de Impacto. Dri, hoje é dia da Dri aqui, nós vamos falar diretamente com ela. Cadê ela? Dri, cadê você? Você já chegou, já? Estou segurando a galera aqui para a gente começar. Manda uma solicitação aí, alguma coisa do tipo, mulher. Aí, boa. Boa. Vamos ver. Tá, ela precisa aceitar lá, internet lá, internet cá. Ah. Vamos lá. A mulher que mais trabalha no Brasil. Mano, ela faz... Oh, meu Deus. Todas as aulas que ela faz ao vivo, ela está no escritório. Aí, às vezes, ela manda vir... Ah, ela está no escritório. Aí, não sei o quê, ela está no escritório. Dri, e aí, onde você está? Estou no escritório. Mano, eu acho que no banheiro dela deve ser aí, ó. Tipo, ela é a mulher que mais trabalha no Brasil. Caramba. Ah, mas tem que mudar. É, eu já falei isso para ela. Você tem que trabalhar um pouco menos, mano. Mudar. Verdade, velho. Eu não aguento mais, não. E aí, rapaz? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui para a galera. Valera, vocês sentiram um pouquinho de atraso aqui da gente? Alguém já estava preparado? Alguém já estava preparado? Tipo, caramba, nove horas, nove e dois, nove e cinco, nove e nove, e o Rafa não chega? Fala aí, vocês... Alguém estava... Alguém sentiu isso? Por quê? Eu vou contar, gente. Puta que pariu. O Henrico deu um trabalho aqui agora à noite. Ele passou agora à noite. O dia muito bem, a noite muito bem. Não, a noite passada foi bem ruim, mas os dois dias ele estava passando muito bem. E agora ele deu para estressar à noite. Mas já contornei já, usei as técnicas de adestramento lá nele, funcionou. E conseguimos. Demos uma atrasadinha aqui, mas conseguimos. Mas vamos lá, Adri. Estou falando tudo isso aqui, dando aquela enrolada para chegar mais gente, para a gente atingir mais pessoas. Mas vamos lá. Me diga, mulher, quem é você? As perguntas que eu fiz para a galera, você já sabe de cor, são cinco, quatro perguntinhas. Quem é você? Como você me conheceu? Aonde você está? Que aí é o momento que você vai falar, ah, cara, estou aqui, preciso de você por causa disso, disso, disso. E aonde você quer chegar? São quatro perguntas, então. Manda ver. Bom, eu sou uma das únicas que não trabalha com os cães, também, né? Acho que eu e a Anny só, que somos as doutoras. Verdade. E confesso que vendo vocês conversarem, dá uma vontadinha para esse caminho também. O Gui até brincou comigo, falou, vem, vem para os bichos, Adri. Mas, como você vê, eu estou no escritório. Não dá para largar. Eu vou te falar uma coisa. Não é porque a gente trabalha diferente, né? Que a gente trabalha pouco. Cara. Sim. Nossa. E eu, até eu digo, né? Que eu acho que eu trabalhava menos, tá? Quando eu fazia presencial. Hoje, eu trabalho mais no online. Porque o online tem aquela parada do, tipo assim, cara, eu saí de um quarto, eu saí do quarto que eu estava. Entrei no outro, eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Verdade. Então, é... Quem tem seu negócio próprio, não é, Rafa? Quem tem seu negócio próprio, o pessoal acha que você está de foda, mas você tem 50 patrões. É bem isso mesmo. Tem um monte de gente que é o seu patrão e você tem que cumprir as coisas e a hora que a pessoa liga, ela quer aquilo para ela. É urgente. É bem isso. Então, você tem várias urgências todos os dias. Eu tenho 2 mil patrões. Você vai cumprindo prazo. É isso aí. É isso. 2 mil patrão e tem também seus... Eu tenho sócios e já teve sócios. Então, se você tem sócio e patrão, você tem que estar ali, cumprindo horário e trabalhando. Mais do que o funcionário que bate cartão e vai embora. Verdade. É bem isso mesmo. E aí, você, trabalhadeira, está pensando mesmo ou está só... sei lá? É, é assim, bem ampação. Tá. Quem sabe, na hora que eu parar aqui, pego isso de hobby, sabe? Porque eu sou uma pessoa que não vou conseguir ficar parada. Isso eu sei. Comecei a trabalhar muito cedo e acho que isso ficou na veia, né? É. Mas, assim, respondendo quem sou eu. É difícil até, né? Eu sou uma pessoa formada em educação física. Trabalhei um pouco na área. Fiz técnico contábil pra seguir o escritório do meu pai. E agora eu tô terminando a faculdade de direito. Mas também nem sei por quê. Porque eu não quero mais fazer direito. Mas tá acabando. É mesmo? Faz só um PCC aí. Caramba! Eu não sabia de tudo isso. Eu sabia de, talvez, sei lá, metade. Que foda! Muito louco! É isso. Mas o que eu gosto, mesmo que eu gostava mesmo, é o handball. Você sabe disso. É. E provavelmente por causa disso que você fez educação física. Na verdade, não. Eu conheci o handball lá. Aí, depois de lá, eu acabei conhecendo umas pessoas e fui fazer esporte de verdade, né? Fui profissional no handball, aí saí, fui pro sul, fiz umas viagens aí. Depois voltei e comecei a trabalhar na área como técnica universitária só. E aí, mas ainda você... Aqui agora não, por causa da pandemia, mas... Como é que tá? Tá rolando? Você ainda tá fazendo? Não, não. Eu parei, eu parei porque não dava mais pra conciliar. Porque toda essa parte eu fui conciliando com o escritório. Trabalho de trabalho desde sempre, né? Aí, é coisa que veio de família, veio do meu pai. Então, sempre fui conciliando com o que eu tava fazendo, mesmo quando eu era atleta. Entendi. E da onde que entrou os cachorros aí na sua vida? Na verdade, é os cachorros, né? Você tem dois, né? Agora eu tô com duas. Então, eu sempre tive... Na minha família sempre teve cachorro. Era aqui, era no sítio, era em vários lugares. Mas a gente não tinha essa visão de cachorro. A visão era aquela outra completamente diferente. Cachorro de quintal. Meu pai é do tipo que me ensinou que tinha que esfregar nariz no xixi e tudo mais, né? Todas essas coisas. Fazer barulho. Mas, assim... Eu não lembro de... Eu só fiquei sem cachorro quando eu fui jogar mesmo. Porque aí, ficar no caso de atletas e tudo mais, não tinha cão. Mas, fora isso, eu sempre tive. Ia indo um no outro, outro, outro. A virada desse conhecimento foi agora com a Kim. Tanto que a gente brinca que a Laika pegou o finalzinho da coisa boa. Porque a Laika, no começo, era quintal também, daquele jeito de antes, né? De você passa, faz um carinho e dá comida e falou, né? Tá. Mas eu tinha uma relação engraçada. Porque eu sempre gostei muito de psicologia e de criança. Então, eu lia muito a educação infantil. Adorava. E eu achava que cachorro era bem parecido. Algumas coisas eu acho bem parecidas. Que é, principalmente, limite. Imposição de limite. Então, os meus cachorros sempre me respeitaram muito nesse sentido de não precisar gritar ou fazer qualquer coisa. Era só olhar e eles já meio que entendiam o que a gente queria fazer. Ah, aquela parada do tipo assim, puta, pisei na bola e eu sei como que eu piso na bola que meu pai fecha a cara, né? Tipo isso, né? É mais ou menos isso. Eu tenho, né? A gente não pode falar, ah, é cachorro. Porque senão o nego aqui vem e me maltrata e fala mal de mim. Fala que eu falei que o filho dos outros é bicho. É cachorro. Mas é diferente? É diferente. Mas não é tão diferente assim, não. Até porque eu acho que em alguma das lives eu falei aí sobre o processo do mamífero, tal, de gostar mais do contato físico do que no começo, né? Mais, precisar mais do calor do que da comida. E, cara, é bicho. É um bicho, né? Se a gente for pensar a grosso modo, uma criança é um bicho, tá? E as formas com que a gente vem lidando, vem tratando com os cães, se assemelham muito, mas são muito diferentes. É foda falar isso, né? Porque se eu falo assim, se assemelha muito, aí o pessoal começa a tratar igual. Mas aí depois o Rafa vai e posta um stories. Não, se você tá tratando como filho, tá errado. Não como filho, mas como uma criança. Se você tá fazendo como uma criança, tá completamente errado. Então, é uma... Mas eu acho que é só a questão, é a questão do limite mesmo, né? Daquela coisa de você... O que eu acho que é muito semelhante é, se você tem uma indicação que aqui não pode, aquilo não pode ir pra sempre. Você não pode falar, por exemplo, hoje você pode subir no sofá, amanhã você não pode, hoje você pode... Isso é muito confuso. Pra criança também é. Aquela coisa de pede pra mãe e ela não deixa, fala com o pai e o pai deixa. Isso é confuso. Então, essa coisa que eu acho que é igual. Então, se você estabeleceu, se você já sabe o que você quer, você estabelece uma forma de ter aquilo. E não pode ficar variando, né? Exato. Porque senão isso vai dar uma confusão na criança e no cachorro. Isso é muito igual pra mim, assim. Eu não consigo mudar essa percepção. Não, total. E até isso faz muito sentido. Isso foi uma das coisas que me fez sair do presencial, sabia? Porque quando eu fazia presencial, uma das coisas que acontecia é muito... Vocês vão ver lá no sítio. E é uma das coisas que eu tento não fazer, que é eu botar a mão no cachorro. Óbvio, eu vou fazer, porque é o que vocês... Às vezes muitos de vocês, tipo, cara, eu queria ver você treinando meu cachorro. Eu vou fazer. Mas eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês. Mas uma das coisas que eu falo muito, a gente não consegue fazer igual. Você não consegue fazer igual eu faço. Por isso que quando eu saí do presencial, uma das coisas de eu ter saído do presencial foi por isso. Porque as pessoas ficavam extremamente reféns de mim. Tipo, Rafa, na minha mão não rola. Rafa, na minha mão não consigo. E aí eu sentia que as pessoas, elas se sentiam desmotivadas. Cara, é tipo assim, ó. Se liga. Você vai lá fazer um... Você foi lá no handball treinar. Aí eu fui lá com você. E eu não sou um jogador de handball. Eu sei fazer uma remessa, vai. Sei jogar a bola lá. E, meu, aí você faz lá e faz um lançamento. E aí eu fico tentando lá o dia inteiro. Aí você vem e faz de novo e deu certo. Aí eu falo, porra, sou eu. Mas, na real, não é que sou eu. A real é que você treinou isso, mano, sei lá, sua vida inteira. E eu fui lá jogar duas vezes. Entende? Então não é que é diferente. Não é que é difícil. É que você foi treinada pra fazer isso. Eu sou treinado a fazer isso. Eu vivo isso. Igual você pegar um papel desse aí, você mata o que tem escrito em dois minutos. Cara, se eu pegar um papel desse pra ler, demora uns seis meses. Entende? Por quê? Você tá condicionado a fazer isso. Então, uma das coisas que eu larguei o presencial total era isso. Isso me desmotivava. Tipo, eu chegava na casa, conseguia fazer. Aí eu saio, a pessoa me mandava mensagem. Ah, não consigo mais. Aí eu falava, não acredito. Acabei de sair daí, cara. Acabei de mostrar como é que faz. Acabei de fazer, super fácil. E aí isso me desmotivava e automaticamente eu sentia que o meu aluno ficava desmotivado. O cliente ficava desmotivado. Tanto que é, uma das coisas do Manual do Cão Ideal que eu tento fazer o máximo possível é mostrar sempre vocês fazendo. Por quê? Você vai se conectar com alguém que é igual a você. Sei lá, tem uma pessoa que é professora de educação física, que tem um cachorro, um pastor alemão, que faz. Mano, eu consigo. Se ela consegue, eu consigo. Por quê? Se você ficar comparando o seu palco, vamos lá, o seu palco com o meu palco, o meu palco é diferente do seu palco. É. É uma das coisas que eu te falei, né? Quando você fez aquela enquete, o que é legal colocar no Manual, eu falei sempre vídeo dos outros. Porque tem até a referência contrária. Porque às vezes você tá fazendo, você tá se sentindo um lixo aqui. Aí você vê que alguém tem dificuldade, você fala, ah, então tá bom. Dificuldade é normal. É normal. Eu posso continuar que vai progredir. Aos poucos, cada um no seu time, mas vai progredir. Acho isso bem bacana, essa troca de imagem contra as pessoas que tentam também. É, porque senão fica só... É bem o que você falou, né? Você se motiva pelo outro. Você fala, pô, o cara também tá sofrendo lá. Se o cara tá sofrendo lá, não é culpa minha, né? Ou não sou só eu. Todo mundo sofre, todo mundo faz errado, todo mundo erra. Agora, se só tem a minha, se só tem o meu palco lá, aí você começa a olhar e falar assim, porra, mas eu tô sofrendo, o Rafa não sofre. Porra, mas... É isso mesmo. E aí você não vê os do lado, passando pelas coisas que você passa, você fala, ah, deixa quieto. E aí você vai e contrata o presencial. Porque o cara vai lá e faz pra você. Na verdade, eu comecei contratando o presencial, né? Porque eu sempre quis ter cão adestrado. Falei que eu tinha essa relação com cão, mas eu falava, o próximo eu vou adestrar. Isso foi 10 anos assim, no próximo eu vou adestrar. Ó, mas igual você aqui, deve ter uns 30 assistindo a gente aqui. Tipo, o próximo eu vou adestrar, com certeza. Com certeza. O próximo vai ser adestrado. Aí eu ganhei a Kim. A Kim foi um presente, né? De uma amiga nossa que tem oito cães. Eu levei até lá no curso. Aí ela ajudava um caninho lá do Rogério e ela me deu a Kim de presente. Uma surpresa, eu falei, ah, essa vai agora, né? Eu até brinco, porque a Kim, ela tem toda papelada lá de pedigree, etc. Eu falo, ah, Kim, tadinho, você veio aqui pra ralé. Você pode ter sanguazinho, mas você veio pra ralé. A gente vai ficar aqui, ó. Aí eu falei, mas essa eu vou. Então, eu contratei o próprio cara de lá do... Do caninho. Do caninho. Mas era muito longe, né? Ele é de Valinhas. E aí ele veio também só por questão de amizade. Então, ele falou, eu vou. Porque a gente tinha a Andréia como vindo, né? De amizade comum. E ele veio, ele é bom, assim. Mas a gente começou a ter conflito de horários. Era longe. Era aquele vinho aí, eu não podia. Aí começou a dar um problema. Mesmo assim, esforçando pra conseguir. E aí fazia aquilo tudo muito rápido. E eu comecei a querer respostas, né? Eu sou meio curiosa, assim. De querer. Ah, você faz assim, mas por que eu tenho que fazer assim? Por que desse jeito? Aí, sem que veio conflito de horário. Eu falei, quer saber, eu vou começar a procurar na internet algum curso. Aí procurei um curso. Comprei lá um X, nem lembro qual que é. Comecei a assistir, mas me dava um sono absurdo de assistir. Porque era muito monótono. O cara falava no mesmo tom. Aí, aquilo que acontece na internet, que vai mandando pra você os logaritmos. Aí surgiu a semana do comportamento lá. Eu vou assistir esse negócio. Aí assisti. O que que chamou a atenção pra eu fechar? Ah, uma coisa que você falou, que eu achei... Falei, é isso. Então, é esse cara que eu quero. Alguém te perguntou algo, acho que era subir no sofá, alguma coisa assim, se era certo eu subi no sofá. Aí a sua resposta foi, não existe certo ou errado. Existe o que você quer fazer. E eu te dou as ferramentas. Ah, fechou. Porque a minha vida é assim. Eu acho que entre certo e errado tem um... Tem uma... Tem uma... Muito grande. E não dá pra dizer se é certo ou se é errado. Depende do seu contexto, depende da sua vida, da sua educação, da sua história, da sua visão. Então, falei, esse cara vai me dar ferramenta pra eu fazer o que eu quiser. Então, eu vou lá. Foi aí que eu fechei o negócio do manual. E aí foi aquilo, né? Manual, tava no meio... Como você disse, eu trabalho, trabalho, trabalho. É óbvio que eu não fiz a coisa toda correndo. Fui fazendo. E aí veio a questão do treino. As minhas amigas do treino me chamavam de Caxias. Falaram assim, é muito Caxias que você faz tudo certinho. Mas só que eu tinha uma máxima que eu até falava pra mim do atleta depois. Eu faço o que o técnico mandar. Porque se der errado, a culpa é dele. Excelente. Excelente. Isso é muito bom. Sabe quem uma vez falou isso pra mim? Quando eu tava fazendo o processo de reabilitação do joelho e tal, não sei o que. O cara que faz personal pra Anny. Tipo, dez, cinco, seis anos, sete anos de personal pra Anny. E ele fez essa parada do meu joelho e tal. Me ajudou pra caralho. E aí ele falou isso uma vez pra mim. Ele falou, cara, quando a gente vai fazer alguma coisa, se a gente fizer errado, fudeu, velho. E tipo assim, você pede pro seu aluno fazer. E ele vai ter que fazer igual a você. Porque se ele fizer errado e der errado, a culpa é sua. E eu acho que isso é muito verdade. E eu até tenho um dos e-mails ou alguma coisa que eu falo, que é o seguinte. Segue o passo a passo. Se você aplicar e não tiver resultado. Ah, eu já sei o que é. É a minha garantia. Eu tenho uma garantia de 30 dias condicional. Que é o seguinte. Segue o passo a passo. Você aplicou. E aí você me mostra. Porque o online não tem como. Se a pessoa me mostrar, não tem como eu saber. Se ela tá falando a verdade, você não tá falando a mentira. Então, segue o passo a passo. Você aplicou. Se você não teve resultado, não faz sentido. Você me mostra que não teve resultado. Mostra que aplicou. Eu te devolvo o dinheiro. Porque não faz sentido eu ter o seu dinheiro de uma coisa que não resolveu pra você. Então, essa foi uma garantia que a gente colocou, que eu coloquei. Que é a garantia que vem ficando. Porque a galera fala, tem garantia incondicional de 7 dias. Eu confio tanto no meu conteúdo que eu dou garantia incondicional de 7 dias. É mentira essa porra. Porque a verdade é. Garantia incondicional de 7 dias é pra todo e qualquer produto que você comprar online. Garantia de verdade é o que eu tô fazendo aqui. Que eu tô falando ao vivo. São 30 dias de garantia condicional. Qual que é o condicional? Não adianta você comprar e não aplicar. Se você comprar e não aplicar, cara. Aí também eu não sou otário, né? Mas se você comprar, aplicar e não deu certo, aí você pode vir e falar assim, Rafa, seu bagulho não deu certo. Toma aqui. Eu tô te provando que eu fiz e não deu certo. O que eu vou fazer? Humildemente pedir milhões de desculpas. Falar, cara, toma seu dinheiro de volta. Vai gastar com outro adestrador que eu não consegui te ajudar. Ó, Dri, eu vou te falar. Faz um tempo. Reembolso acontece normalmente, né? A gente sempre tem pedidos de reembolso. Mas pela garantia de 30 dias, eu nunca tive. Nunca tive. Nunca tive. Eu tenho, às vezes, alguém que manda falar Ai, meu cachorro morreu. Aí, pô, beleza, cara. Aí é extremo, né? Não tem problema. Mas acontece. Mas agora, do 30 dias eu vou aplicar e não vai dar certo e eu vou provar pra esse cara? É mentira. Não consegue. Não consegue. Mas é assim. E aí eu sempre fui assim, né? Até a Cris aí, tá assistindo lá, falou Ai, sempre foi assim. Porque ela jogava comigo. Então, ela sabe como que é. Aí eu comecei a seguir e segui um a um. Eu não pulava nada, né? Nem nos últimos lá. Tanto que até hoje eu não terminei. Você sabe, né? Eu tô lá com 80%. É que não rolava. Nem nos truques eu pulava. Então, eu parei no truque. Aí eu até conversei com o Gui outro dia. Eu falei, cara, eu não consigo fazer aqui enrolar. Aí ele parou. Eu falei, sabe o que eu nunca vi pastor rolar? Falei, né? Então, eu vou desistir disso aí. Vou pular pro outro. Agora que eu passei com outro truque. Porque ela não rola. É, mas pode ser uma coisa que a gente... É, tem isso também. Pra quê que você quer, né? Às vezes não precisa. Mas tem uma coisa... Tem uma coisa muito forte dentro do Manual do Cão Ideal que a gente, no online, a gente chama de over delivery. Né? O que que é o over delivery? É a super entrega. Cara, a pessoa entra achando que ela vai assistir medos de vídeo, e tal, não sei o quê. A hora que ela descobre a parada, que é o over delivery, e ela fala, puta que pariu, quanta coisa. Né? Só que se eu falo isso antes pra pessoa, ela fala, ah, não, tem muita coisa, eu não vou entrar. Não, não. Tô com medo. É muito grande. Só que quando ela entra e ela vê, caramba, olha a quantidade de coisa que esse cara tem aqui, diferente do que ele... Fora o conteúdo gratuito, que eu solto todo dia que ninguém paga porra nenhuma e assiste, né? Então, fora o conteúdo gratuito. Então a galera, a hora que entra, fala, eita, o negócio é bruto mesmo. E é, ó, Adri, eu vou te falar, cara. São... Nossa, dá pra contar no dedo a quantidade de que zerou o manual. Porque é difícil zerar, porque como é o meu produto principal, o produto que eu mais me dedico, sempre tem alguma coisinha nova pra acrescentar? Sempre tem. Pô, esses dias pintou uma aula aí que eu tava precisando fazer, que eu não tinha feito. Que era uma aula de caixa de transporte. Além das aulas de caixa de transporte, tava faltando uma aula lá. Então o que eu preciso fazer? Preciso fazer uma aula de caixa de transporte, que estava faltando. Além das que já tem, tava faltando uma, que foi uma pergunta específica. E aí ficou aquele tipo, pô, Rafa, mas eu não vi a aula. Aí eu, peraí, não tem essa aula? Aí até falei com a Cíntia. Cíntia, tem essa aula? Aí ela foi lá e falou, não, tem. Ela falou, olha pra você ver. Até ela falou pra menina, tem uma aula lá disso, não sei o quê. Aí eu fui puxar e falei, caraca, olha eu como um bom. Não tem. Então eu preciso gravar essa aula. Mas você fez, você fez, acho que vídeos. Eu quando fui fazer a caixa de transporte, eu associei o Target com alguns vídeos que você tinha feito. e aí fui fazendo as coisas lá, né? Ficando montar. Olha lá, tanta coisa que eu nem lembrava mais disso daí. Mas eu vou deixar lá na plataforma. É. Mas é isso. Aí eu fui fazendo e... E como eu falei, a coisa de ser ex-técnica talvez me ajude um pouco, né? Porque pra gente ser ex-técnico, pra gente ser técnico, você começa a ver movimento, aí você tem que fragmentar movimentos, né? Porque pra ensinar, não é saber fazer. Isso eu sempre disse. O cara pode ser um craque, fazer uma bandeja bem feita, só que se ele olhar o cara que tá fazendo errado e não souber o que ele tá fazendo errado, ele não vai conseguir ensinar. Então eu acho que isso que me faz, né? Eu não lembro quem falou lá no grupo, ah, você inventa umas coisas. Ué, eu fico inventando porque eu vou vendo qual a filosofia, o que que fez, o que a gente quer com isso. Aí eu começo a inventar. Às vezes dá certo, às vezes não. Seria o olho da bexiga que eu coloquei muita comida. Falei, puta, muita comida. A hora que estourou, que eu vi. Falei, ah, droga. Deu a tempo. E aí não fica dinâmico, né? É, aí fica ruim. Que porra que eles estão falando. Imagina, eu vou explicar. A gente tem um dos treinos que eu indico pro pessoal fazer pra medo de barulho. É, encher umas bexigas, né? Com ar e colocar a alimentação dentro. Quando o cachorro estoura aquela bexiga, ele é recompensado com a alimentação que sai de dentro, tá? Não sei se vocês já viram no Faustão, um Jack Russell que estoura umas bexigas, tipo assim, um caminhão de bexiga, tudo lá e ele sai estourando. Era uma prova, um tempo, assim. Era um negócio assim. E a técnica de treino desse cachorro foi isso. Então ele estourava, né? Estourava tudo. E primeiro você começa, estoura e come em todas. E depois você começa a aumentar a latência da dopamina. Olha eu falando difícil. Vocês sabem, mas o que que é isso? Você, o cachorro estoura e fala, opa, não tá nesse. Aí ele estoura e fala, opa, não tá nesse. Ele estoura e fala, opa, não tá nesse. Aí daqui a pouco ele estoura e fala, ah, achei. Aí ele come. Só que nisso, o cara vai fazendo o processo gradativo e ele vai aumentando uma, duas, dez, doze, cinquenta, duzentas e na última ele coloca lá. Entendeu? Então na última só que o cachorro come. E aí depois ele pode, ele pode ir aumentando, ele pode fazer vários condicionamentos. Ou por cor, ou por, ou por, 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 como é que chama? Por local. O cachorro começa a estourar aqui, aí ele vem fazendo assim, ó, e a última ele sabe que ele ganha. Então o que ele faz? Ele acelera o processo pra estourar pra chegar na última. Ou ele faz por cor. Ele põe uma cor diferente de todas as outras. Então o cachorro estoura todas e sabe que ele pode estourar a última no final. São vários processos, óbvio, né? Mas qual que é o negócio? Voltando aí pra você, que fez a brincadeira, no simples, no básico, no, no, no que eu posso falar, na gente, né? No, no, no verdade, né? Porque, pô, vou fazer esse trampo aí, vai dar mau trabalho. Mas que nem, se você diminui a quantidade de alimento dentro, aumenta a quantidade de velocidade pra ela estourar os outros. Porque ela vai comer rápido e já vai no outro, vai comer rápido e já vai no outro, vai comer rápido e já vai no outro. É, foi o que eu percebi assim, que eu soltei assistir, porque às vezes eu falei, ixi, fiz errado. Já logo na primeira, né? Já percebi. Na primeira eu já percebi, aí já era. Então, mas isso, mas sabe o que é legal disso? Quando a gente consegue descobrir que a gente pode melhorar. E às vezes se você, eu acho que o legal do Manual do Cão Ideal é isso. Porque sozinha, você já tinha matado a charada. Tanto que você mandou o vídeo e já mandou embaixo. Ó, acho que eu botei muita comida dentro. Foi uma parada assim. Foi. Porque sozinha, você já tinha matado a charada. Isso te dá autonomia pra fazer outras coisas diferentes com outros cães em outros processos. Porque você sabe qual é o contexto do negócio. Você sabe o que você tem que fazer. Você não fica preso a mim. A grande verdade é, você não tá preso comigo. Não tá preso a mim. Você sabe, você aprendeu. Então você já tem na sua cabeça. Isso que é o legal do Manual do Cão Ideal é isso. Às vezes a pessoa compra ou entra pensando no cachorro de agora, mas o conteúdo e o que ela vai aprender é pra vida dela. Então não é pro cachorro de agora. É pros próximos 10, 12, 20 cachorros que ela tiver na vida dela. É, o que eu acredito é que apesar de chamar manual, você não vai encontrar aquele manual que você segue e só faz daquele jeito fechadinho, quadradinho. É uma coisa que ele te dá uma base pra você conseguir entender. Foi aquilo que eu falei no começo. Você consegue entender o que tá fazendo e daí você consegue tirar as suas próprias conclusões e tentativa e erro vai fazendo e se aprimorando, né? Eu, no meu caso, sou com o cachorro, mas o pessoal que trabalha com demais tem outras matérias pra ir fazendo esses testes, né? Sim. É mais fácil de você errar e é mais fácil de você acertar também. Porque você tem a variação de vários tipos de comportamentos. Então são vários tipos de cães e você aplicando vários tipos de técnicas que você aprende. Então você pode errar mais fácil, mas você também pode acertar mais fácil. E aí é o que a gente falou nas outras lives. É o que dá bagagem pro adestrador. Que é saber acertar e descobrir aonde ele errou. que vai fechar com o que você falou. O técnico não é só saber a jogada. Ele tem que saber aonde tá o erro da jogada. E saber corrigir aonde está o erro. Essa é a parada do técnico, né? Saber onde tá o erro pra corrigir. Que nem ó, o de ontem com a Cíntia. Ela não falou uma das principais coisas que eu descobri hoje. Ela tava fazendo o processo. Quem não assistiu a live de ontem, assiste a live de ontem pra vocês virem. Ela tava fazendo o processo sem guia. Detalhe. Se ela tivesse falado isso, a gente tinha resolvido o problema dela na hora que ela falasse. Tô fazendo sem guia. Eu ia falar, põe a guia. E tira a guia e tira a guia depois que o cachorro já sabe fazer. Porque querendo ou não, a guia vai ser um suporte pro cachorro pra esse treinamento. Tá? Quem ficou perdido assiste a live de ontem com a Cíntia. Beleza, galera? Mas e aí, Odri? Me diga aí. Tá vendo? O papo é bom. Vai embora, gente. Daqui a pouco vai pra puta que pariu. Acabou. Print, tira o print. Já tira o print aí. Já tira o print aí pra você não esquecer pra postar. Mas vamos lá. Então a gente sabe quem é você, a gente sabe como você me conheceu e agora eu quero saber aonde você tá, o que você tá precisando de mim nessa live. nessa live. Bom, você sabe que eu tenho dois... Já deixei claro que eu deixo ela meio avançada e não tenho necessidade de muitas coisas, muitos truques. Tem muito porquê. Mas, assim, tem duas coisas que eu fico bem preocupada. Uma delas a gente já tá tentando arrumar aí, né? Que eu fiquei feliz que não é reatividade, mas sim uma falha na leitura. Então essa eu acho que a gente vai conseguir. Agora o que mais tá me incomodando no momento é como ela fica aflita com a questão dos fogos e da chuva. E aí, eu falei pra você, eu já fiz todo aquele processo de... Eu já quebrei balde na cabeça dela, assim, batendo. E ela vem aí. Ela fica daquele jeito que você viu lá na bexiga. Vai, de boa. Muito de boa. O que eu falei que ia fazer e não conseguir ainda é as biribinhas, né? Que a gente vai tentar pra tentar ter o cheiro também da pólvora, foi o que eu pensei em fazer. O que eu pensei em fazer é pegar junto com a bexiga, era aquela história da bexiga, eu tento fazer também a biribinha pra tentar aumentar o som, não sei, alguma coisa assim, bem devagar. O que dá pra ser feito com a biribinha, até por não ser uma bomba, né? E até por a gente já saber que a Kim não tem reações ao que tá sendo feito programado, né? O que é programado ela não tem reação, ela passa super bem. Então, se fosse uma prova, ela tiraria 10 na prova da bexiga, ela tiraria 10 na prova do balde, ela tiraria 10 na prova da panela, né? Que são as provas que a gente... Não provas, mas os testes que a gente... Caixa de som... Caixa de som com... Eu pus o TV com fogo de artifício e caixa de som do lado dela. E ela nem tinha. Mas se estourar um rojão, sei lá, do jogo de futebol lá em Campinas e ela escutar pequenininho, ela já muda completamente. E o que ela faz? Dá aquela baixada de medo, a orelha pra trás e começa a ficar procurando buracos pra se enfiar e se eu andar, ela vai pra um buraco próximo de onde eu estiver e vai fazendo essa caminhada totalmente. Quando é mais perto, aí ela fica com aquele temor e tudo mais. Entendi. O dia do jogo, o último jogo que teve aí que foi bem forte, acho que a final... Palmeiras, isso. Aliás, eu sou palmeirense e nem sabia, mas enfim. Aquele monte de rojão, ela ficou bem, chegou a babar sem um monte no chão encostado. Ela tem um medo real. Uma paura. Algumas coisas. E não tinha e começou a transferir isso pra chuva também. Tá. Aí começa a virar tempo ontem de se escutar um vento fazer o... Ela já se transformou. Então, algumas coisas que podem ser feitas, que a gente pode trabalhar em cima disso daí. Uma, ela tem um condicionamento da caixa de transporte. Então, se você condicionar ela não se enfiar num buraco e sim se enfiar na caixa, porque a caixa é mais segura pra ela, é mais segura pra você. Tá. Então, a gente pode usar a caixa aí como um bom local. Outra coisa que está sendo recomendado por veterinários comportamentalistas e por comportamentalistas também, que é o... Vou interromper o pessoal lá daqui. Só pra falar uma coisa. Eu não sei quem entrou, mas entrou alguém agora no Manual do Cão Ideal. Seja muito bem-vindo. Logo, logo eu já vou saber quem é. Tá bom? Mas vamos lá. Quando... O que a gente pode fazer com a sua caixa, né? Usar o Adaptil, que é o... O feromônio. Eu vou levar pra vocês esse daqui, né? Porque eu vou usar no Mars, tá? Vou colocar, vou fazer lá com vocês o processo do Mars. Mas fazer um vínculo da caixa com o Adaptil. Ele tem uma indicação, depois se você não viu, tem até lá no... Tá no Instagram e tá lá na nossa plataforma também, a live com a veterinária responsável pelo Adaptil. E ela fala que... Você assistiu, né? Então... Ó, a Cintia tá avisando aqui. Chama Glaucio. Muito bem. Seja muito bem-vinda. Negócio é, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, deixa 15 minutos e aí coloca o cachorro. Ó, tá fechadinho, ó, não tinha nem aberto. Eu vou abrir agora. Ó, lá vai ver. Tá? É um sprayzinho, você vai lá, dá uma sprayzada, 15 minutos e aí depois coloca o cachorro pra dentro da caixa. A gente vai fazendo associações e isso daqui e isso daqui traz um conforto e bem-estar pro cachorro, né? Ele... Até ele tá escrito aqui, auxilia na adaptação de cães e situações adversas do dia a dia. Então pode ser usado pra várias outras coisas, não só pra esse tipo de medo. Então, uma das coisas que eu estou recomendando, né? Depois que eu fui atrás, fucei, procurei e real. O negócio ajuda mesmo, tá? Usei aqui em casa com a Scully com a chegada do Henrico, mas, cara, como a Scully é um cachorro tão de boa... Da pai. É, não consegui ver diferença do Adaptil não spray, tá? O que é ligado na tomada, né? Mas não consegui ver. O teste real que eu vou fazer é com o Mars dentro da caixa de transporte no carro, que ele bala também, ele não gosta não, tá? E o que você pode fazer é essa associação. Uma outra coisa que eu busquei estudos e eu aprendi a usar por causa do Henrico, e aí eu estou indicando a galera a usar também, é o ruído branco, então, que é o som. Então, você vai fazer um vínculo do som, desse som, com... Não precisa estar, tá? Então, não precisa estar acontecendo os fogos pra gente começar a associar. Então, a gente associa o som com o Adaptil, com a caixa, com o bem-estar. e depois isso tudo a gente transfere pra hora do acontecimento. Então, vamos supor, a gente sabe que vai rolar os fogos. Você já fez todo o treino antes. O seu cachorro já sabe que dentro da caixa vai ser legal, que vai ter o ruído branco, que vai... Qual que é a intenção do ruído branco, né? É que ele cubra todos os outros barulhos, que ele tape todos os outros barulhos. Então, ele fica lá rolando, é um barulho que fica lá rolando e que o cachorro se desligue dos outros. Então, isso pode... Você pode usar isso, né? Como uma ferramenta a mais pro seu cachorro com os fogos. Então, você já pensando, ah, cara, putz, hoje provavelmente vai ter fogos. O que você faz? Próximo ao horário, você já... Coloca aqui na caixa, faz as estimulações, liga o ruído e vê como é que vai ser. Pro processo de chuva, existe uma coisa no processo de chuva que a gente, às vezes, não se liga. Mas que o cachorro se liga, que foi o que você falou. E aí, isso já começa a gerar associação ao ruim. O cachorro sente a chuva. Como que o cachorro sente a chuva? Muda o cheiro do ambiente. Chuva, quando começa a chover, não começa a chover, a nuvem não tá em cima sempre só de você, ela começa a vir. E isso, quando começa a vir, começa a vir, vem primeiro o odor, o cheiro da chuva, né? O que é o cheiro da chuva? Gente, não é que a chuva tem cheiro, mas o úmido, a hora que entra na atmosfera, tal, que faz toda aquela parada lá da aula de geografia, que passa pelo negócio, aí pinga no chão, solta um cheiro, solta um odor. Esse odor chega no cachorro. O cachorro faz a associação do vai chover, fodeu. Tá? Então, de novo, o que você faz? Mesmo processo, então, caixa com reforço positivo, vai fazendo isso durante o dia. Você para um dia, faz um momento de calma com ela, tá? Que eu gosto, eu gosto muito de fazer essas brincadeiras. Você vai fazer o seu passeio, você vai fazer o seu treino, você vai dar o seu enriquecimento ambiental, você vai dar a comida, ela vai se alimentar, você pode deixar até ela se alimentar dentro da caixa, tá? Por ser um treino. Colocar um Kong congelado dentro da caixa para ela comer lá dentro, liga o ruído, põe o o adaptil e deixa ela lá, sei lá, meia hora, até ela terminar de comer o Kong. O Kong, a bonequinha da Pet Game, sei lá, o enriquecimento ambiental, deixa ela lá. Pum. Faz isso diversos dias, vários dias. geram o condicionamento dela e quando você sentir que vai, ó, que nem a Cris falou aqui, vai vir um trovão, tá, não sei o que, você já, tum, remete, faz todo o processo e faz com que ela fique lá. Basicamente, a gente tá mostrando pra ela, aqui é o seu local de conforto, aqui é o seu local de bem-estar, aqui nada vai te acontecer. Só que antes disso tudo, você já mostrou isso pra ela. Uma das principais falhas de todas as pessoas com problemas de medo dos cachorros é isso. pega na hora que o cachorro tá morrendo de medo, enfia o cachorro lá e tenta fazer tudo isso de uma vez só. Não vai dar certo, vai dar ruim. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta então. Eu tenho feito, quando eu comecei a associar a caixa, eu faço essa questão de dar aquele coisinho dos dentes da noite na caixa, né? Tá. Eu dou, já fecha, ela fica lá. Tanto que a caixa ficava atrás do sofá e eu percebi que ela ficava pouco, aí eu pus pra frente do sofá, ela começou a entrar e dormir na caixa, então ela foi de boa. Mas fica na sala. E ela dorme no quarto, as duas, né? Ela e a Laika. Eu tenho feito esse ruído branco no quarto. Então você acha que vale colocar a caixa no quarto pra associar o ruído branco ou colocar o ruído branco na sala? Vale os dois lados. Vale os dois. Vale os dois. Ó, vou te falar por mim aqui. Pelo que eu tô fazendo aqui, tá? É com o bicho, tá? Com o outro bicho, que não é o cachorro, tá? É o outro bicho, que é o meu outro bichinho aqui. Não tem problema. Tanto faz o ruído no berço quanto o ruído no nosso quarto ali no carrinho. Tem ruído. Eu faço ruído. Mas o ideal é colocar um horário específico ou quanto mais melhor? Não, você pode associar ao sono. Processos de sono. Não necessariamente pode ser o horário específico, mas pode associar a um processo de sono. Que também dá muito certo. Então, tipo assim, cara, sei lá, você vai dormir. Se pra você... Cara, eu tô dormindo super bem com essa porra, pra falar a grande verdade. Eu acho que tá fazendo até bem pra gente também. A gente coloca e entra no processo do sono e, tipo, meu, apaga. Parece que tá chovendo. É uma delícia, cara. Parece que tá... Sabe quando você deita e fala... Nossa, bom demais. É, bom demais. E o mesmo que eu postei lá no YouTube, que é o de 8 horas, que eu fiz um vídeo lá. A gente fez um vídeo lá de 8 horas. O mesmo barulho que tem lá é o que eu tô usando pro Henrico. Então é o mesmo. Se alguém quiser... quiser usar... Ah, putz, eu não tenho ruído. Não tem problema. Entra lá no meu canal do YouTube e coloca lá ruído branco ou música pra dormir, alguma coisa do tipo. Tem o mesmo que eu tô usando que eu uso porque eu tô... Basicamente, tô usando com a Scully também. Quando ela tá lá, ela fica também de boa. Então dá pra você usar não necessariamente sempre em um horário, mas você pode condicionar o horário do sono. Mas, pro seu caso, como ele tem essa... Como a Kim tem essa... Essa coisa que às vezes a gente não sabe da chuva e que às vezes a gente não sabe dos fogos, né? Que às vezes acontece fogos do nada, né? Porque teve jogo, né? Tipo, sei lá. É. Chegou o carregamento da galera lá que gosta do negocinho. Aqui tem muito. Então, chegou o carregamento, o pessoal avisa, né? E eles avisam conforme, né? Pra quem não sabe o que é, vai ficar sem saber. Mas quem sabe, sabe. O pessoal avisa, não tem como. E isso você não tem hora. Tipo, não é só à noite. Né? Às vezes acontece de tarde. Às vezes acontece de manhã. Então, eu acho que fazer o condicionamento não necessário... Não ficar preso ao horário com ela é a melhor coisa que você tem que fazer. pra resolver... Pra resolver não, né? Pra ir resolvendo isso daí. Porque talvez não é de uma hora pra outra. Eu acho que nesse caso não é uma coisa que a gente talvez fale... Ó, vamos lá. Tem os dois casos. A gente vai ter casos de cachorro que vai falar matamos, resolvemos e a gente vai ter casos de cachorro que vai ser tipo assim cara, eu entendo que tá acontecendo alguma coisa que eu não gosto e que aqui dentro tá tudo bem. E a gente vai ter outros casos que são os meus cães Scully, Mars e o Amu que, meu, pode estourar fogos na orelha deles. Eles não tão nem aí. E o meu outro caso que é a Cristal. Ela não gosta. Então, a gente faz o processo da caixa. O ano novo é caixa dentro da baia. No sítio. Pra ela. Pra ela, caixa dentro da baia. Porque eu sei que tem muito então eu já faço isso. o que o ano que vem eu vou fazer que eu não fiz esse ano é caixa com ruído. Então, talvez eu faça até ruído pra todos os cães no sítio. Nas baias. Sim. Eu não sei como que eu vou fazer. Talvez eu instale alguma coisa de música lá. Alguma coisa do tipo assim. Mas, é uma das coisas que eu pretendo fazer esse ano ainda, né? Porque provavelmente a gente vai acontecer hospedagem normal. Talvez as pessoas viajem ou não. Não sei como é que vai ser ainda. Mas, é... Mas... É, ninguém sabe, né? Mas se eu tiver hospedagem eu vou tentar usar assim em ruído. Mas, Rafa, você vai usar o ruído com um cachorro que nunca usou? Cara, eu tô fazendo hospedagem. Então, o máximo que eu conseguir entregar de qualidade pra aquele cachorro é o melhor. Se não adiantar nada pelo menos eu tentei. E uma das recomendações que eu falo pros alunos pros alunos, né? Acho que pros alunos porque a minha hospedagem é mais pra aluno. Eu não pego quem não é aluno, não. Só se eu tiver vazio. Então, uma das coisas que eu falo é leve sua caixa de transporte. Por mais que o seu cachorro não durma dentro ele vai ter a caixa dentro da baia dele porque se ele quiser entrar ele vai dormir dentro da caixa. Vai dar pra entrar, né? É, aí ele fica dentro. Se ele quiser ele fica dentro. Se ele não quiser ele fica fora, tá? Mas, pro ano novo eu deixo dentro da caixa. Eu faço todo o processo durante o dia de gasto de energia gigantesco e por segurança deles né, cara? Porque tem cachorro que se mata real porque é pular muro que é que é cara, se enrosca em grade entra no caso de vizinho cara por experiência própria do Buscapet a maioria dos casos vem em dias de rugião em dias de fogos e o ano novo é um dia inteirinho de fogos então é um dia que a gente tem que redobrar a atenção dentro da hospedagem não tem jeito o que a gente faz de gasto de energia no dia normal no dia do réveillon é vezes 10 porque os cachorros tem que estar mortos tem que estarem realmente completamente descansados pra que eles não liguem porque, cara a gente tá falando e é uma das coisas que eu falo sempre não são cachorros só, cachorros são vidas é uma vida como se a gente tava falando aqui das crianças é o seu filho a sua filha no caso comigo que responsabilidade gigantesca eu tenho que fazer o melhor pra ele pra eles como se fossem meus então eu trato os cachorros enquanto os cães dos meus alunos estão na minha hospedagem eles são tratados iguais os meus cães são tratados tanto que no vídeo eu falo isso no meu vídeo da hospedagem eu falo os seus cães vão ter a mesma coisa que os meus cães que moram aqui que moram no sítio tem ou eu escolho e quando vai pra lá tem que é a mesma coisa que os meus cães tem os seus cães terão isso os cães de vocês terão isso né que é cara não dá pra ter diferença o cachorro do vizinho o cachorro do cliente dorme na baia e o meu cachorro dorme na cama não comigo não funciona assim né eu não sou o cara do faço o que eu digo não faço o que eu faço eu sou o cara do faço o que eu digo e se você conseguir fazer o que eu faço faça também né que nem a galera fala caramba cara você sai passear o cachorro todo dia sim se você conseguir fazer faça é o melhor que você pode fazer pro seu cachorro sim beleza então temos um processo estabelecido eu não sei quanto tempo isso vai demorar eu acho que isso é muito bom a gente deixar claro não é pastel né 5 minutos 2 minutos 3 minutos deu certo tá fazendo tá acontecendo pode ser que demande um pouquinho pode ser que demore um pouquinho pode ser que não vai depender muito eu não acredito em demora com a Kim cara a gente tá falando de um cachorro diferenciado já falei que esse cachorro pode ser que não volte pra sua casa né ah tá tá bom viu já falei isso mas eu não acredito que vai demorar vai demorar muito tempo não acho que logo o processo vai acontecer e cara a gente vai vendo e vai sentindo no meio do caminho eu tô aqui pra isso né porque pra ajudar vocês que é o que você falou cara vou ver vou testar Rafa isso aqui não deu certo o que a gente pode fazer e a gente testa outra coisa adestramento comportamento em alguns momentos vamos dizer que quase todos os momentos é erros e acertos são bases de testes né a gente vai testando e descobrindo pode ser que foi o que eu falei em algumas lives aí pela bagagem que eu tenho a experiência que eu tenho com os outros cães com presencial com dois mil alunos é tipo eu te dar a indicação mais rápida pelo processo pelo seu cão né mas não que essa vai ser a que vai encaixar diretamente no seu cão então a gente vai buscar outra mas uma hora dá uma hora resolve é é por isso que a gente tem que ter mentores né a ideia é sempre ter um mentor você vai vai fazendo e ainda mais eu que entrei crua né você lembra quando eu perguntei o que era cão de trabalho que vocês estavam falando eu falo o que é cão de trabalho é o meu que eu não sabia que você me falou é basicamente é aí que você tem um mentor desculpa pode falar então basicamente você tem uma maquininha aí dentro da sua casa que dava pra fazer que muito cão que não vou ficar dando pra lá que muito cão que trabalha talvez não faça você tem um cão que é diferente cara não tem jeito não é ele pode ser um pet né porque as vezes as pessoas ficam muito presas a isso ah o pastor alemão não é um cachorro pra se ter dentro de casa por que não o pastor alemão é um excelente cão só que ele tem características que outros cães não tenham e alguns tipo o seu cachorro tem mais do que outros por isso que eles são selecionados pra trabalhar como cães de proteção como cães de faro como cão de assistência depende aí depende e o cão de trabalho é isso né não necessariamente é aquele cachorro que é mas você vê a importância do mentor que eu falei porque era uma informação que eu não tinha e quando vocês me falaram que aí eu te perguntei ah então por isso que eu tenho drive out é por isso que eu tenho drive out eu falava nossa porque eu achava que eu não tava fazendo certo o processo de gasto de energia mas não eu tava entendendo como o Gui disse ela não desliga Adri eu percebo porque ela tá morta passa o gato ela gato é um drive de caça muito alto né outros cães que vão ter um drive de caça muito alto que não desligam border cara a galera que tem border não entende que é um cachorro de trabalho border é um cachorro de trabalho é um cachorro de pasto né de você vê no cara onde que eu vi eu vi um vídeo de um cara eu não me lembro aonde mas eu vi um vídeo de um cara explicando do border o porquê que eles escolheram um border o border pra fazer o trabalho de volta das ovelhas na área deles lá porque era muito mais rápido do que até mesmo fazer de carro se liga por causa do relevo que é assim tipo é muito então o border faz o trabalho muito mais rápido e aí você pega um cachorro desse que tem uma capacidade fantástica dessa que corre que não desliga cara o border é aquele tipo de cachorro que ele morre de tanto correr e aí você põe ele no apartamento é lógico que vai dar problema não tem como não dar problema não tem como a Joã escreveu aqui eu tenho pastor belga de Marinoa é a mesma coisa é outro cachorro que é ligado no 800 mil e 400 watts vai dar problema dentro de uma casa fechada sem atividade sem enriquecimento sem gasto de energia sem função né então tipo assim cara que função que você pode dar pro seu cachorro pô Rafa não quero um cachorro de trabalho mas eu tenho um border ou então tenho um pastor alemão ou tenho um pastor belga cara o que você consegue fazer com o seu cachorro que você consiga gastar a energia dele real porque conseguir acompanhar ele você não vai conseguir não vai falar que você vai correr que você vai conseguir correr junto com o seu cachorro você não vai conseguir às vezes uma bike às vezes uma esteira às vezes uma natação são atividades que vão conseguir suprir essa necessidade física que o seu cachorro tem de gastar energia não tem jeito né isso precisa ficar muito claro né o que o Gui faz também é uma coisa que gasta muita energia cara você juntar vários cães e eles ficarem o dia inteiro juntos cara é cansativo pra eles né porque eles e quando você põe cães desse tipo com outros cães com muitos cães eles eles fazem o ritmo da galera tem que ter cachorro desse desse tipo cachorros bem altos né de drives bem altos com cães mais mais menos intensos porque esses cães aumentam o gasto de energia dos outros porque eles precisam gastar então eles fazem a galera correr no ritmo deles é mas quando você não sabe essa pequena característica fica faltando alguma coisa aí eu volto a dizer mentor é sempre bom você tem que ser alguém que sabe mais que te oriente e te dá as diretrizes depois você vai testando mas saber é é bem isso mesmo eu falei isso cara eu falei alguma eu mandei um áudio sobre mentor esses dias na no telegram né falando do Jorge que o Jorge é o meu né e a gente tem mentor pra tudo cara né e falando também da minha sogra minha sogra fez uma comida esses dias lá e aí eu falei caramba né que comida boa a gente foi lá no domingo e aí ela falou foi a minha mãe que me ensinou tipo todo mundo tem em diversas áreas né não é só não não ah eu tenho um só que é pra tudo não existe um pra tudo a gente tem vários pra várias coisas cara provavelmente você tem o seu aí dos papéis aí que foi sei lá talvez seu pai ou né que foi o seu exatamente é então foi o seu mentor da parada e e aí você consegue ter coisas que ele vivência experiência que ele viveu coisas que ele viveu que você consegue que ele masterizou e que ele simplificou o processo e deu mastigado pra você então muito do que ele sofreu lá atrás talvez você não sofra hoje que é basicamente o que eu tento fazer com vocês gente tudo que eu sofri principalmente pros adestradores né tudo que eu sofri que nem no no profissão de adestradores lá no nosso outro grupo cara a galera tá pegando tudo mastigado lá né ó até o patrita dor de caminho exatamente eu sei o caminho das pedras eu passei por isso ó uma coisa que eu sofri muito muito no online quando eu entrei pro online eu sofri demais a Anny não sofreu nada por quê? eu já tinha passado já sabia o que dava certo o que dava errado né então o dela foi muito mais fácil e chegamos a dois minutos puta que pariu a gente fala hein bastante mas eu acho que a gente teve foi muito boa foi muito bom a gente conseguiu falar diversas coisas só o que ficou faltando você resumir em 40 segundos aí é qual o seu próximo passo Joaquim? aonde você quer chegar com ela? Clara essa pergunta é muito difícil eu fiquei pensando em todas as lives que eu ia responder e eu não sei porque na verdade eu acho que eu tenho aquele encantamento aquela coisa de infância daqueles filmes que você vê o o tutor ligado com o cavalo o tutor ligado com o cão eu acho que a minha ideia é conseguir compreendê-la no máximo saber o que ela está falando de me olhar sabe ter uma cumplicidade um companheirismo eu acho que é isso que eu quero é aí que eu quero chegar objetivo traçado bora só 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 ligar o foguete e subir porque foguete não dá raio é só pra cima boa tamo junto bom você sabe que você põe um curso aí eu vou né tô indo em todo show de bola fiz o faro fiz o o faro ainda não apliquei mas eu vou fazer isso aí a gente vai aplicar no final de semana a gente vai fazer boa ó e se fizer e é bom você vai voltar sem cachorro ela volta não ela volta comigo eu troco eu troco eu troco ela no 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 ah não já começa a pensar né quer trocar eu vou voltar não não bom gente o papo tá muito bom a história tá muito boa Adri valeu muito obrigado a gente se vê em poucos dias presencialmente se você ainda não é aluno do Manual do Cão Ideal você tem 10 segundos aí pra entrar agora se inscrever e fazer parte gente valeu muito obrigado a gente se vê nas próximas lives nas próximas mentorias beijo acabou ó